Fala pessoal, voltamos com mais um guia da temporada, dessa vez a temporada de abril 2017, ou primavera 2017. Lembrando que tem 4 temporadas ao ano, elas duram 3 meses, e elas são nomeadas a partir do mês que elas começam, ou então da estação do ano no Japão, não confunda com a nossa estação, é totalmente diferente. Em cada uma dessas novas temporadas tem aproximadamente 50 novos animes, contando com os animes curtos. E dito isso, vamos dar uma olhada nos animes que vão estrear na temporada de abril, começando pelas continuações. Berserk 2017, é a continuação de Berserk 2016, em vez de estarem dando títulos, estão colocando o ano que está saindo, você tem que assistir os filmes primeiro, senão você vai ficar completamente perdido na história, eles consideram que você já viu aquele arco do passado de Berserk. Vai ser basicamente a mesma coisa, para quem não gostou daquele negócio de ser cheio de computação gráfica, vai continuar tendo bando de computação gráfica, só pode torcer para colocarem mais animação 2D, porque era uma mistura dos dois, só que tinha muita pouca animação 2D, era quase tudo feito, computação gráfica, é o mesmo time, tudo igual, o mesmo estúdio, então vai continuar basicamente a mesma coisa. Mas, para quem curtiu, porque a história é boa até mesmo, que esteja roxando e tal, cortando algumas partes, ainda é uma boa história, então está voltando aí nessa temporada. Kyokai no Hini, terceira temporada, o Anin está dando audiência e só está tendo mais temporadas. Ele é da altura de Inuyasha, no caso o mangá que estão adaptando, é da altura de Inuyasha. A história, o jeito mais fácil de resumir, é as aventuras de um Shinigami como humano, a forma mais fácil de colocar. A staff é a mesma das temporadas anteriores, então para quem gostou das outras temporadas, vai ser basicamente a mesma coisa. Shingeki no Kyojin, segunda temporada, ou Atacom Taita, segunda temporada, esse é provavelmente, não, provavelmente é o anime mais esperado da temporada, o pessoal fez um hype danado, já adiaram esse negócio um bando de vezes, agora vai sair para valer, colocaram até uma data, no caso começa no comecinho mesmo, dia 1º de abril, pelo que eu me lembro. Eu não vou colocar as datas de estreia nesse vídeo, as datas só vão na parte 2, até porque chegou, é, nem metade dos animes da temporada tem data ainda específica para estrear, mas sempre estreia nas primeiras duas semanas de abril, não tem muito segredo quanto a isso. Bom, está voltando Atacom Taita agora, vai continuar, da onde a primeira temporada parou. A equipe de produção é muito parecida, mudou umas coisinhas, por exemplo, não é mais o Production ID, junto com o Studio Witz, agora é só o Studio Witz, mas o Studio Witz é quem estava encabeçando o projeto na primeira temporada também. O Production ID estava só auxiliando ele, porque o estúdio tinha recém começado naquela época. Agora o estúdio já tem uns anos lá, ele já tem mais gente trabalhando com ele, então ele não precisa realmente pegar um outro estúdio para fazer parceria. E vale dizer que o estúdio Production ID foi criado, eles cortaram, pegaram o pessoal do Production ID para criar o Studio Witz, então é um estúdio parceiro um do outro, eles inclusive pertencem à mesma empresa, é uma empresa grande que é dona dos dois, então se eles precisarem, eles podem pedir ajuda, o Production ID não é um grande problema. A coisa que realmente alterou foi o diretor, esse cara que está trabalhando como diretor nessa temporada, ele auxiliou só na anterior, agora não, ele vai ser o diretor principal, o diretor da temporada anterior vai só dar uma olhada no trabalho dele, vai ficar só de consultor mesmo. Então pode mudar algumas coisas, mas eu creio que não vai piorar nada, não de forma muito notória pelo menos, mas eu não posso garantir que vai ficar tudo igual, porque como eu disse, mudou o diretor. Mas de resto está tudo igual, principalmente a trilha sonora, que foi uma das coisas que mais chamou atenção na primeira temporada, eu já fiz minhas impressões do que, como deve sair a segunda temporada, já fiz um vídeo separado sobre isso, vou repetir tudo aqui, quem quiser pode dar uma olhada. Também já comentei sobre os erros, muitos erros visuais que teve porque atrasou a produção da primeira temporada, teve um monte de problemas, o que causou um bando de erros lá, eu comentei sobre eles, para quem não notou nada, eu comentei sobre eles em um vídeo separado, e eu também fiz um outro com os 10 melhores momentos da primeira temporada, já está contado para mim, quem quiser pode dar uma olhada. Ele já estava com dois episódios prontos no final de dezembro de 2016, então eu creio que dessa vez eles não vão ter os mesmos problemas de atraso da produção. A primeira temporada, no caso, não tinha nem, faltava duas semanas para estrear, e o primeiro episódio não estava nem totalmente finalizado, então estava uma situação bem diferente dessa. Boku no Hero Academia 2ª temporada, ou My Hero Academia 2ª temporada, pessoal, parece que a gente não gosta que eu fale My Hero Academia, algumas pessoas não gostam pelo menos, sei lá porquê, é o nome inglês do negócio. De qualquer forma, é a mesma staff, o mesmo diretor, o mesmo estúdio, então quem gostou da parte estética da primeira temporada vai ser basicamente a mesma coisa. Quem não gostou não vai mudar nada também, então não adianta reclamar muito. Pelo que me falaram, a segunda temporada vai focar num torneio principalmente, e talvez pegue um outro arco um pouco menor no final. Dungeon Ideais World Oratory, isso não é exatamente uma continuação, mas eu vou fingir que é, é basicamente um spin-off de Dungeon Ideais, então você tem que ter assistido, quer dizer, não tenho nem certeza se você tem que ter assistido Dungeon Ideais para assistir esse. Eu acho que nem precisa. De qualquer forma, vai pegar um outro ponto de vista, a gente teve o ponto de vista do Bell, que é o protagonista de Dungeon Ideais, na história principal, e esse pega o ponto de vista da guild daquela garota Lurais, no caso. O pessoal pensa, ah não, você vai focar nela? Não, não foca só nela, foca em toda a guild dela, você pega um banco de perspectivas diferentes, tem perspectivas daquelas garotas que ficam com ela, tem perspectiva de alguns personagens masculinos também, eles trocam bastante, eu já li o mangá no caso, eu achei bem divertido, os personagens tem alguns bem carismáticos ali, a Aiz não é das mais carismáticas, mas esse foco nela, que essa obra dá, melhora bastante a personagem, foca um pouco no passado dela, as lutas são bem legais também, quem queria saber como é que eram as lutas de level alto, naqueles andares mais elevados, vai ter umas lutas bem bacanas, contra alguns bosses bem apelões, então quem curte esse tipo de coisa, luta contra a boss, eu acho que vai gostar bastante dessa obra. A staff é basicamente a mesma da primeira temporada, então quem gostou dela não vai mudar o design, as partes de ação também devem ser bem feitas, só mudou o diretor, pelo diretor de chimoneta, o pessoal tava reclamando disso, ah meu Deus, vai ter um bando de Aiz, vai ter um bando de Aiz, Marco, não, não quer dizer nada, o diretor de chimoneta só botou um bando de Aiz ali, porque a novel original tem um bando de Aiz, não é o diretor que fez isso, é a obra original, no caso essa aqui tem tanto Aiz quanto tem Dungeons & Di, tem um pouco de Aiz, em Dungeons & Di, esse diretor no caso tem um excelente time comic, a minha única dúvida quanto pra ele é se ele se dá bem com a ação ou não, tinha algumas partes de ação legais de chimoneta, mas não eram sérias, era meio zoado e tal, então eu tô na dúvida como é que ele se sai com um anime que precisa de uma pegada mais séria, a gente vai ter que esperar pra descobrir. De qualquer forma, pra quem tá olhando torto, vale a pena dar uma olhada pelo menos no primeiro episódio, se eles seguirem o mangá, a da passão do mangá, vai ter uma luta bem grande, bem espalha a falta do primeiro episódio, então vai dar uma boa impressão do que você vai ter durante o anime. Shingeki no Bahamutus 2, Virgin Souls, a série tá voltando, uma série original no caso, que já teve a primeira temporada em 2015 eu acho, ou 2014, não se lembra exatamente da data, mas ela tá voltando agora, vai ter 24 episódios, vai ser bem maior que a primeira, então eles vão ter tempo de desenvolver um negócio mais grandioso, pelo menos eu creio. Essa nova personagem feminina aparentemente vai fazer par romântico com um dos demônios da primeira temporada, não vou confirmar isso, mas foi o que deu a entender pelo trailer. De qualquer forma, pra quem gostou da primeira temporada, vale a pena dar uma olhada nessa, é a mesma staff, mesmo diretor, mesmo estúdio, então deve ser um negócio muito similar esteticamente. Naruto, Next Generations, Boruto, esse eu tô considerando uma continuação também, porque basicamente o Naruto Shippuden continuando, eles só vão trocar o nome e vai focar no novo personagem, no caso é o Boruto, é o filho do Naruto, mas vai pegar até o slot, no caso da estação de TV, onde o Naruto passa, ele vai pegar o slot, mas então é basicamente a série continuando, nem chega a ser realmente um novo anime, eu pelo menos não tô considerando. Até por isso o pessoal ficou reclamando, porque eu não coloquei Boruto nas séries mais esperadas de 2017, eu fiz aqueles dois vídeos, eu não coloquei Boruto ali, porque eu não considerava Boruto um novo anime, no caso, o pessoal tava esperando em 2017, tava meio óbvio que ia ter ele, e ele ia ser uma continuação de Naruto Shippuden, então é basicamente Naruto continuando. a grande surpresa seria realmente se o Naruto acabasse, e não anunciasse mais nada, então tava meio óbvio que ia continuar com esse negócio, no caso de Boruto. Bom, quem gostou da primeira temporada de Naruto, tem um bando de temporadas, se eles dividissem, eu acho que já daria mais de 20 tantos, 50 tantos temporados. Bom, de qualquer forma, pra quem ainda curte o Naruto, vão usar basicamente a mesma Staff, então não deve mudar grande coisa, e sim, deve ter um bando de Feathers, que não são Feathers, como assim? O autor vai passar pra Staff, a história lá que eles vão trabalhar, ele vai dar um resumo da história, e Staff vai criar scripts, em cima do anime com base disso, não tem nenhum material original, pra eles se basearem, o autor que vai inventar o material original pra eles, então é filler, mas não é filler, porque é o autor que tá passando, é tipo Dragon Ball Super, o autor de Dragon Ball tá passando pra eles, no caso, as histórias, os arcos, e eles tão criando scripts, em cima disso, não tem nenhum material original, como o mangá, por exemplo, pra eles se basearem. Saikano, segunda temporada, o Saikano 2, a história de um garoto, querendo fazer um jogo, e o harem à volta dele, com quem ele não faz nada, isso me irritou um pouco na primeira temporada, mas esteticamente era bonito, no caso é o mesmo diretor, o mesmo estúdio, esse diretor se dá muito bem, com o estúdio é um picture, geralmente o que ele faz, quer dizer, esse diretor se deu bem com outros estúdios também, esse diretor é bom, tudo que ele mexe, pelo menos mexeu até agora, saiu bem esteticamente. Quem curtiu a primeira temporada, deve ser um negócio bem parecido nessa, inclusive o autor da Light Novel, continua sendo roteirista do anime, então mais fiel ao original que isso, impossível. O show tem Kazuko 2, ou segunda temporada, o anime está voltando nessa, muita gente pensou que não iria voltar, mas felizmente é um anime de audiência, e pelo jeito ele deu audiência o bastante, para conseguir uma segunda temporada. Bom, a história é basicamente sobre um tanuki, a vida de um tanuki, o que é um tanuki? É uma criatura do folclore japonês, que tem o poder de se transformar, geralmente está na forma de um bichinho lá, esqueci qual o nome daquilo, parece um roedor, não sei exatamente o que, que tipo de roedor é, mas ele tem o poder de ficar se transformando, esse no caso fica na forma humana, a maioria do tempo. É uma história que mistura drama, comedies, last of life, não é para qualquer um, mas quem tiver interesse, quem ficou interessado só pela sinopse, e pela parte visual, que é um pouco diferente, pode dar uma olhada. Star 1000, segunda temporada, tem um nome um pouco diferente, mas eu não vou lembrar qual que é, então estou falando no nome resumido mesmo, de qualquer forma, está voltando aí um anime de idols masculinos, é o mesmo diretor da primeira temporada, do mesmo estúdio, então para quem curtiu a primeira temporada, vai sair basicamente a mesma coisa na segunda. E terminando as continuações, vamos falar das novidades, Granblue Fantasy, que não é exatamente uma novidade, ele foi odiado, ele era para começar na temporada de janeiro de 2017, mas teve problemas de produção e tal, então resolveram adiar para a temporada de abril, o que foi bom, a parte visual dele, para quem viu o especial, que saiu no caso, foram dois episódios, o pessoal achou que não, estava começando o anime, já não estava começando, aquele era o especial que eles anunciaram, eles basicamente adiantaram dos primeiros episódios, para dar um preview, até porque, a data dos Blu-rays e DVDs, que vão sair no Japão, não mudou, então eles tinham que dar um preview, para o pessoal saber, se interessava para comprar o Blu-ray DVD ou não, no caso, vai sair em abril, esse Blu-ray DVD, não vou dar mais dados aqui, se não enrolar demais, com o negócio de Blu-ray DVD e tudo mais, mas, quem viu a primeira parte, deve ter notado que, a primeira parte não, os primeiros dos episódios, deve ter notado que a parte visual está muito bonita, estão usando inclusive, muito daquele efeito de shading, aquele efeito de sombra, do personagem, dá muito mais detalhes daquilo, mas dá um trabalhão para fazer, deve ser difícil manter aquilo para o anime inteiro, deve ser até por isso, que eles resolveram adiar, eu creio, a temporada do anime, para a temporada de abril, porque manter um anime, com aquele nível de detalhes, por uma temporada inteira, deve ser bem complicado, a história é basicamente, uma aventura medieval, focada em três personagens, pelo menos inicialmente, aparentemente vai expandir isso com o tempo, pelo que deu a entender na ending, e na opening, eu não recomendo assistir o especial ainda, espere para assistir na temporada de abril, porque são os dois primeiros episódios, e eles vão repetir eles na temporada de abril, então esperem até lá, para assistir normalmente, mas para quem curte a aventura medieval, pode valer a pena dar uma olhada, pelo menos esteticamente, o anime está muito bonito, Sakurada Reset, ou Sagrada Reset, eu não entendi por que tem dois nomes, está com dois nomes, o anime list, em um bando de outros lugares, deviam escolher um nome só, não sei para que ficar complicando, bom, de qualquer forma, isso é baseado em uma novel, essa história é baseada em uma novel finalizada, inclusive, então deve ter um final fechado, tem sete volumes, eu creio que vai ser vinte e poucos episódios, juntar sete volumes em doze episódios, vai ficar bem enruchado, mas eu já vi coisa similar, teve gente que conseguiu, teve roteiristas que conseguiram o milagre de ficar bom, mas geralmente não fica muito legal, a história se passa em uma cidade, onde boa parte da população tem superpoderes, e a gente acompanha um garoto e uma garota, cada um com um poder peculiar, a garota pode voltar no tempo em até três dias, e o garoto tem o poder de reter qualquer coisa que ele vê, na memória dele, mesmo quando volta no tempo, o que ele viu no futuro continua na mente dele, sim, é um paradoxo, tudo mais, eu não vou discutir esse tipo de coisa, eles ficam resolvendo casos, e ajudando as pessoas pela cidade, ao mesmo tempo que ficou tentando encontrar uma solução, para uma tragédia que aconteceu no passado, eles voltaram no tempo, e essa volta no tempo, a mudança que eles fizeram, acabou matando uma amiga deles, e até hoje eles estão tentando encontrar uma solução, para salvar ela, é basicamente essa a sinopse, eu inclusive já comentei ele, na lista que eu fiz, de animes de viagem no tempo, citando quinze animes, faltou alguns animes ali, o pessoal citou, depois faltam cinco ou seis animes, de qualquer forma, o diretor é excelente, é um diretor muito bom, ele deve se dar muito bem com esse tipo de obra, mas o estúdio, é tão bom assim, é um estúdio que eu considero mediano, e de vez em quando sim, faz os negócios um pouco acima da média, mas é um estúdio que não se destaca muito, mas pelo menos não deve fazer nada abaixo da média, não deve ter nenhum grande problema visual, não é um anime que exige tanto disso, Zero Cara e o resto de um anime que eu não vou lembrar, vocês podem olhar aí na tela, mas o anime com o Zero do estúdio White Fox, o anterior no caso foi o ReZero, esse é de aventura também, tipo o ReZero, só que a história se foca em uma bruxa, aonde roubaram um livro especial dela, que tem o poder para destruir o mundo, e ela está tentando encontrar esse livro, ao lado de um ajudante dela, que no caso é um meio humano, meio tigre, e tem o desejo de se tornar humano, a história acompanha as aventuras dos dois, o estúdio é bom, o estúdio White Fox geralmente consegue entregar um negócio consistente visualmente, apesar de que não necessariamente é acima da média, tem alguns animes dele que são só medianos, mas ele pelo menos costuma garantir, que não vai sair aquele anime todo cagado e tal, visualmente, isso é muito raro de acontecer nele, já o diretor não diz muito, até porque eu não vi nenhuma obra dele, ele tem poucas obras, e acho que ele tem, eu não vi, então eu não tenho como garantir, como é que ele se sai, se ele se sai bem em direção, se sai mal, a gente vai ter que esperar para ver, mas pelo menos assinou, parece interessante, e o trailer que soltaram está legal visualmente, Akashic Records, tem o nome maior que está aí na tela para vocês verem, eu não vou conseguir falar esse nome inteiro, de cabeça pelo menos, bom, esse anime é basicamente sobre um professor, na verdade sobre um cara que vai ser professor de uma escola, ele é preguiçoso para caramba, então ele causa uma péssima impressão nas alunas, uma inclusive fica furiosa com ele, desafia ele e acaba ganhando do mesmo, só que depois quando a escola é ameaçada, ele consegue mostrar do que realmente é capaz, é basicamente aquela história de professor, aquele professor desleixado, relaxado, que na verdade é forte para caramba e tudo mais, eu não sei quão forte ele é, alguns falam que ele é overpower, outros falaram que não é, eu não li o mangá, então não tenho como dar uma base aqui da informação correta, esse diretor é desconhecido, então não tenho muito o que prever sobre ele, e o estúdio não é muito bom, o melhor que ele já fez foi um anime que eu considerei animação mediana, ele geralmente não consegue subir muito disso, eu só tenho como especular da parte técnica com base na staff, não dá para especular muito em termos de roteiro, então quem liga só para a história, é só esperando o anime começar para ver mesmo o que vai sair, Recreators, esse é o anime original do diretor de Fate Zero, e Aldo Noa Zero, alguns até não estou esperando tanto dele, não colocaram tanto hype, porque não gostaram muito de Aldo Noa Zero, alguns gostaram, então estou colocando hype, está variando bastante a expectativa para cima dele, bom, o autor é o autor de Black Lagoon, que criou a história original desse anime, junto com o diretor de Fate Zero também, os dois estão misturados nesse projeto, a história é basicamente sobre um mundo, onde personagens de ficção começam a aparecer no mundo real, pode ser personagens de jogos, personagens de livros, mangás, light novels, qualquer um deles, animes no caso também, pode aparecer no mundo real, a gente vai acompanhando um protagonista, que vai interagindo com alguns desses personagens, o estúdio desse anime no caso, é o do diretor de Fate Zero, ele fundou um estúdio próprio, que é o Troika, então vai depender tudo, se vai sair uma boa animação, uma animação ruim, vai depender basicamente dos contatos dele, e felizmente ele tem bons contatos na indústria, então deve sair um anime pelo menos ok visualmente, e como as boas cenas já são, Clockwork Planet, esse é baseado em uma light novel, feita em parceria com o autor de No Game No Life, ele conta a história de um garoto, vivendo em um mundo futurista, aonde toda a superfície, vira uma espécie de máquina, devido a exploração excessiva dos humanos, a vida desse garoto muda completamente, quando uma androide autônoma, cai na casa dele, e ele começa a descobrir um bando de segredos desse mundo, essa é a forma mais fácil de resumir o sinopse, eu creio, quem quiser sinopse completas, é só dar uma olhada no guia escrito, o link está na descrição do vídeo, já comentei isso anteriormente eu acho, bom de qualquer forma, o diretor é bom com comédia, esse diretor que pegou esse anime, eu nunca vi ele trabalhar com ação específica, um anime mais sério, então eu não sei como ele vai sair nessa parte, mas as partes cômicas ele deve sair muito bem, ele tem um excelente tamanho cômico, o estúdio é um estúdio mediano, não esperem muito, a parte técnica, o estúdio Shibak consegue entregar geralmente, um anime na média, de vez em quando algumas cenas acima da média, e de vez em quando algumas cenas abaixo da média, ele é um estúdio bem inconsistente por assim dizer, mas para quem curte esse tipo de obra, e gosta do autor de No Game No Life, pode valer a pena dar uma olhada, sim na Natsuno Taizai, chegamos nos ETs agora, e não confundam com outro na Natsuno Taizai, nesse os sete pecados capitais, são sete mulheres bem apessoadas, quer dizer, nem todas elas, é uma lulha aparentemente, a gente não tem nada da sinopse por enquanto, fora que vai focar nessas sete garotas, a gente não sabe se vai ter um personagem masculino, interagindo com elas, ou coisa parecida, soltaram um trailer faz muito tempo, trailer promocional, então desde então a gente não sabe mais nada da obra, a gente só sabe que o diretor, é o de Queen's Blade, e o Shibu, é um diretor especializado em ETs, então deve ter bastante disso, e o estúdio é o TNK, que é o ex-estúdio de XD, por que ex-estúdio de XD? Porque saiu a informação, não está 100% confirmado, mas saiu pelo cara de dentro da staff, de que mudaram o estúdio de XD, vai mudar para o Passione no caso, não está 100% confirmado isso, não saiu no site de XD, mas sim, está parecendo correto, devido a alguns outros fatores, que eu não vou comentar aqui, estender demais o vídeo, o estúdio TNK, que é considerado um estúdio mediano, está fazendo esse anime em parceria com o estúdio Artland, que é o estúdio de Muxiche, é um bom estúdio, então deve sair um negócio legal visualmente, mas para quem curtir, eu estou botando mais fé no próximo que eu vou comentar, apesar de que esse sim, pode acabar surpreendendo, nada impede isso. Tsutsugu Momo, esse é a adaptação de um mangá de mesmo nome, ele se foca em um garoto, que é salvo da morte, por uma garota espírito, e essa garota passa a morar com ele, e passa a disputar ele com outras garotas, no caso uma amiga de infância, uma mico, uma feiticeira, e uma irmã pervertida, pelo que eu não lembro é isso, tem muita informação ali, não vou lembrar tudo de cabeça, e com o tempo passa a surgir inimigos, bagunçando ainda mais a vida dele, a sinopse é basicamente essa, o diretor é desconhecido, então não tem muito o que falar sobre ele, mas o estúdio é bom, o último anime, pelo menos que esse estúdio fez, e saiu muito bem esteticamente, então se eles seguirem o mesmo padrão, e até no trailer desse anime, tem algumas cenas de ação, bem feitas, fluídas, apesar de que o que deixou ele mais conhecido mesmo, foram as cenas dele, que são bem pesadas, eles vão ter que censurar aquilo, não posso mostrar que com certeza, o YouTube daria um strike, se eu vou mostrar uma cena dessas, mas podem dar uma olhada no mangá, peguem nos últimos capítulos, já tem uma olhada em algumas páginas, sim, algumas cenas são mais pesadas até, do que a de Shin Maimau e Masogaku, não acreditem se quiser, mas quem leu o mangá também, comentou comigo, que tem boas cenas de ação, tem uma boa história por trás, então se adaptarem corretamente, deve sair um anime pelo menos divertido de assistir, vamos esperar para ver, Eero Mangá Sensei, essa é uma light novel do mesmo autor de Oreimo, ele conta a história de um garoto, que é um criador de light novels, no caso um escritor de light novels, e ele descobre depois, que a irmã dele é uma ilustradora de light novels, que por coincidência, faz as ilustrações da light novel dele, ela ficou famosa na internet, como Eero Mangá Sensei, porque ela só faz ilustrações meio eróticas, ou mais precisamente, puxadas para o Echi, a irmã dele é uma Rikikomori, aquele pessoal que fica trancado em casa, não quer sair, ela está trancada no quarto há um tempão, só sai para as necessidades básicas, e ele quer convencer a irmã dele, a sair do quarto, e começar a viver uma vida normal, a premissa inicial é basicamente essa, o diretor nunca dirigiu nada sozinho, apesar de ter experiência com animação, então não tem muito o que prever, como é que ele vai se sair, nesse aspecto, se ele é um bom diretor, ou se ele vai se sair um mau diretor, mas ele estava pedindo, por animadores e diretores de episódios, no Twitter, o que não é bom sinal, esse normalmente é o último recurso que eles usam, eles geralmente pedem a empresa, no caso da One Pictures, só que a One Pictures é dependente de freelancer, o diretor, para trabalhar bem nela, tem que conhecer um bando de bons animadores, para chamar o projeto, porque dentro da empresa mesmo, não tem quase nenhum fixo, então ele pelo jeito, não se deu muito bem, quando ele entrou lá, ele não estava sabendo disso, ou pelo jeito estava sabendo, mas todos os contatos dele, estavam trabalhando em alguma coisa, então ele acabou tendo que apelar para o Twitter, que geralmente não é uma boa coisa, mas pode sair um anime, pelo menos mediano, esteticamente, eu não creio que vai sair ruim, ele conhece bons animadores também, e é um anime que ficou muito romântica, geralmente não é muito exigente nesse aspecto, vamos esperar para ver o que sai, Fuku Menkei Noiz, esse é baseado no manga Shoujo, de música, no caso é uma garota, que tinha um amigo de infância, que ela teve que se separar, eles prometeram se encontrar no futuro de novo, e no caso depois, ela faz um outro amigo, que se separa de novo dela, e aí no futuro, ela reencontra os dois no colégio dela, e os três resolvem formar uma banda, e obviamente tem o triângulo amoroso entre eles, o diretor é competente, apesar de nunca ter trabalhado nesse tipo de obra, a gente vai ter que esperar para ver, como é que ele se sai com com comédias românticas, e o estúdio Brains Base, geralmente consegue entregar uma parte estética, pelo menos mediana, então não deve ter grandes problemas quanto a isso, para quem curte comédia romântica e música, pode valer a pena dar uma olhada nesse, Sakura Quest, esse é um anime original, focando em cinco garotas, tentando reviver a parte do turismo, de uma cidade interior, elas foram contratadas para isso, e a gente vai acompanhar um ano da vida delas na cidade, pelo que o estúdio comentou, quando eles liberaram o primeiro trailer, seria um anime parecido com Hiroha, e Shirobaku, inclusive já comentei os dois, no meu top de Slash of Life, não chatos, vocês podem dar uma olhada nele, são animes bem legais, são animes onde os personagens tem objetivos, não é só aquela vida pacata, esse parece que vai seguir o mesmo esquema, o diretor é mediano, mas o estúdio é muito bom, então deve sair pelo menos uma parte estética acima da média, eu inclusive coloquei esse estúdio no top 5 de estúdios que eu fiz, eu fiz um vídeo sobre isso, quem quiser pode dar uma olhada, e é isso, eu fecho a parte 1 do guia por aqui, quem quiser ver os outros animes, é só dar uma olhada no guia escrito, tem um link para ele na descrição do vídeo, ou esperar a parte 2, que no caso deve sair no meio de março, deve sair também os animes mais esperados da temporada, as tabelas com as datas de estreia só soltam na parte 2, já que por enquanto a maioria dos animes ainda não tem uma data de estreia específica, e quem quiser mais animes que vão começar em 2017, mas não tem uma data específica ainda, pode dar uma olhada nos 20 animes mais esperados de 2017, os links estão na descrição do vídeo, e é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo se inscrevam no canal, deem um like, e até a próxima!